Atenção para os avisos da casa. Terça-feira é o dia da nossa reunião de oração, a partir das 8 da noite. Se tiver algum pedido, venha para orarmos juntos. E na quarta, temos estudo bíblico também às 8 da noite, com a série baseada no livro Encontros com Jesus, de Tim Keller. Abordamos questões como Qual é o meu propósito na vida? Que é uma vida correta? Consigo ajudar a endireitar o mundo? Atenção mulheres! Na quinta-feira, 2h30 da tarde, acontece a reunião das amigas da casa. No sábado à tarde, é a vez dos adolescentes, em mais uma house party da galera. Nos dias 10 e 17 de abril, vai acontecer o nosso curso para quem deseja ser batizado. Inscrições no site ou no quiosque. Temos disponíveis alguns convites para uma sessão especial da peça O Monge e o Executivo. Ela será seguida de um painel com o Zé Bruno, para fazermos uma análise da história sob a ótica cristã. A próxima reunião dos homens acontece dia 15 de abril, com muita reflexão, comunhão e esportes nada radicais. Em maio, teremos mais um A Campa da Galera. Dessa vez, o Encontro dos Adolescentes será em São Roque. As inscrições podem ser pagas em até 3 vezes e feitas no quiosque. Em breve, teremos um bazar da Casa da Rocha. Por isso, já começamos a recolher doações de móveis, roupas e utensílios. Se você tiver algo em bom estado, deseja doar, traga para a igreja. Nosso irmão Renato se coloca à disposição para auxiliar na declaração do Imposto de Renda. Basta entrar em contato através do telefone 963462917. Leila é uma cristã síria que participou do programa de aconselhamento pós-trauma da Portas Abertas. Esta é a forma como ela vê o seu mundo. Me perguntaram como vejo a esperança na Síria. Então eu perguntei aos meus amigos. O que você vê nesta foto? Alguns falaram que vem escuridão. Outros disseram que vem à noite. E outros que veem o mal. E há outros que falaram que eles não veem nada. Então eu pergunto a você. O que você vê nesta foto? Na verdade, esta é uma situação na qual nos colocamos quando temos um problema. Ou quando alguma coisa ruim acontece conosco. Nós nos colocamos nesta situação. Nesta situação de escuridão. E quase nos esquecemos que ainda na noite mais escura Sempre Sempre há uma lua E pequenas estrelas. Eu sei que é pouco Mas mesmo assim Isso é uma fonte de luz Uma fonte de esperança E devemos segui-la Não importa Quão escura a noite seja Não importa Quão grande seja o problema Sempre teremos uma fonte de luz E precisamos olhar para ela E o mais importante E que não podemos esquecer É que depois de cada noite Mesmo sendo muito escura Sempre há um amanhã Uma linda amanhã DIP O domingo da igreja perseguida A sua participação e engajamento Pode levar esperança para a igreja no Iraque e Síria Acesse nosso canal Youtube.com Barra Casa da Rocha E inscreva-se para saber Das novidades que virão por aí